MÚSICA Bom drible do reiinha Chute de longe E golaço Gol Do Dragão Dá o Puskas pra ele FIFA Pedalou, tirou do Fábio Bahia Pancada de longe do ângulo Um golaço do reiinha O nome do jogo Segundo dele Que chutaço Que golaço do camisa 11 É o segundo do Dragão do Sul Itabuna 2x0 no Jacupa Reninha é o principal nome do Itabuna Nessa primeira vitória no campeonato Principal articulador da equipe Jogador que assumiu a responsabilidade MÚSICA 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 Vem pra bola de perna direita Bate fechadinha MÚSICA 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí